Música O dicionário diz República é a organização política de um Estado com vista a servir a coisa pública, ao interesse comum. O povo elege seus representantes. No Brasil, um personagem foi fundamental para que hoje tivéssemos a República como forma de governo. O Marechal Deodoro da Fonseca. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu em Alagoas, em 1827, numa família de nove irmãos, todos militares. Já aos 16 anos, matriculou-se na Escola Militar do Rio de Janeiro. Cinco anos mais tarde, participava de sua primeira ação militar, na repressão à Revolução Praieira, insurreição dos liberais de Pernambuco. Casou-se aos 33 anos, mas não teve filhos. Considerava seu sobrinho Hermes da Fonseca, o oitavo presidente do Brasil, como o filho que nunca teve. Em 1865, combateu na Guerra do Paraguai e perdeu dois irmãos no campo de batalha. Em Itororó, foi ferido gravemente, mas sobreviveu e continuou na luta. Deodoro foi como capitão, seguiu como capitão para a Guerra do Paraguai. Ele se orgulhava, se vangloriava sempre em dizer, que fez a guerra de fio a pavio. Por quê? Porque é um dos poucos que permaneceram cinco anos sem arredar a pé do território paraguaio. Em 1874, Deodoro é alçado ao posto de brigadeiro. Em 1885, tornou-se pela segunda vez comandante de armas e vice-presidente da província do Rio Grande do Sul. Dois anos depois, recebia patente de marechal de campo. Deodoro também se engajou nas campanhas pela abolição da escravatura, que surgiram por todo o Brasil. Ele ordenou que o exército não mais colaborasse na captura de escravos fugidos. Em 1889, apesar da intensa propaganda pela república, a ideia da mudança de regime político ainda não empolgava a população. Nas eleições, poucos republicanos eram escolhidos para o parlamento. Os cabeças do movimento resolveram então arquitetar um golpe militar. Mas precisavam de um líder carismático para avalizar o ato. Assim, aproximaram-se de Deodoro da Fonseca. Os republicanos, principalmente os militares, foram à casa de Deodoro, dia 14 de novembro, pela madrugada. Disseram que quando amanhecesse o dia, ele seria preso. O gabinete vai ser derrubado e já está nomeado Gaspar Silveira Martins, o senador Gaúcho, que o sucedeu na presidência da República do Rio Grande do Sul e que tinha grandes rixas, inclusive pessoais, com Deodoro da Fonseca. Deodoro convenceu-se a investir contra o governo imperial. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, reuniu um batalhão e seguiu para o quartel-general do exército, no campo de Santana. No Ministério da Guerra, depôs todo o gabinete de ouro preto. Mesmo doente, rumou ao centro da cidade, onde o povo já se aglomerava. Estava solenemente proclamada a República no Brasil. Por este decreto número 1, firmado por mim e por meus valorosos companheiros de governo, foi proclamada provisoriamente e decretada como forma de governo da nação brasileira, a República Federativa. No mesmo dia, foi constituído o governo provisório. O Marechal Deodoro assumiu o poder. O ministério foi formado por personalidades como Campos Salles, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa e Floriano Peixoto. As províncias do extinto império se transformaram em estados federados. Dom Pedro II e a família imperial partiram para o exílio. Pouco depois, o projeto da nova bandeira do Brasil foi levado para Deodoro. O desenho não agradou. Parecia uma versão da bandeira dos Estados Unidos. Os republicanos insistiram. Conta-se que Deodoro irritou-se. Senhores, mudamos o regime, não a pátria. Nossa bandeira é reconhecidamente bela e não vamos mudá-la. Deveria se conservar as cores tradicionais do império, o verde e o amarelo. E queria apenas substituir a coroa do império, deixando todo o resto igual. Mas isso cedeu as pressões dos positivistas, principalmente dos abolicionistas, para mudar todo o centro. No primeiro ano de governo provisório, houve eleições em todos os estados brasileiros. E no dia 15 de novembro de 1890, instalou-se a primeira Assembleia Nacional Constituinte da República. O projeto da Carta Magna seguiu um modelo inspirado nas Constituições dos Estados Unidos e da Argentina e foi revisado por Rui Barbosa. Depois de pouco mais de três meses, a Constituição Republicana estava promulgada. Nesse período inicial, ficou decidido que o primeiro presidente e o vice deveriam ser eleitos pelos constituintes. Deodoro vence Prudente de Moraes, o candidato da elite cafeicultora, com pequena margem de votos. Em 1891, uma grave crise atinge o governo. O episódio fica conhecido como o encilhamento. A reforma monetária e bancária criada por Rui Barbosa não deu certo e a economia do país ruiu. Deodoro ainda mantinha no Ministério um monarquista, o barão de Lucena, o que fez aumentar o número de insatisfeitos no parlamento. Os acontecimentos ameaçavam o governo. Até o exército se voltara contra o presidente. Irritado com a aprovação da lei que regrava a conduta do presidente da República, Deodoro da Fonseca decide fechar o Congresso. Como resposta, o almirante custódio de Melo reúne uma esquadra armada e ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Temendo agravar a crise política, o marechal decide renunciar. Floriano Peixoto assume a presidência. Conta-se que Deodoro deixou o poder com as seguintes palavras. Acabo de assinar a carta de alforria do derradeiro escravo do Brasil. Deodoro morre em 1892, afastado do exército e da república. O corpo é enterrado com todas as honras militares. Mas, a seu pedido, trazia no peito apenas uma das muitas medalhas que recebeu em vida, a da Confederação Abolicionista. A proclamação da república permitiu o início de uma nova era política e administrativa. Por isso, ele é um dos construtores do Brasil.